Olá pessoal, eu me chamo Sônia e até oito meses atrás eu estava morando no Japão quando conheci o professor Wallace e participei do curso quântico online e precisava dar um salto e começou lá em final de abril, maio do ano passado e agora estou aqui no Brasil e acabei de participar desse coach quântico hoje eu posso dizer que a melhor das impressões, eu saio daqui empoderada eu não acreditava que poderia sair do Japão em condições que eu estava muito depressiva pós transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico e hoje eu estou aqui eu sou quiropraxista e eu não imaginava poder encontrar o professor e participar desse coaching foi tudo de bom, o universo me presenteou, me agraciou eu não sei nem como eu consegui estar aqui, como que eu consegui falar com a Laís mas tudo acontece e para todos que estiverem me ouvindo agora vale a pena entrar nesse despertar de consciência e o professor Wallace, ele passa isso muito bem para a gente eu só tenho a dizer gratidão, 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 professor pela sua simplicidade, pela maneira com que o senhor toca no nosso coração e muitos insights me vieram hoje que eu tenho que cuidar tenho que olhar para a minha ancestralidade, para a minha família, do Tomar foi maravilhoso, eu não tenho palavras para agradecer ao senhor, a sua equipe e ao universo gratidão, professor